Seja bem-vindo ao How-to do TOTUS Gestão Contábil da linha RM. Hoje iremos demonstrar como montar o arquivo da Receita Federal, ou seja, o plano paralelo ou muito conhecido também como plano referencial. Para isso, você terá que ter instalado em sua máquina o SPED Contábil ou o ASF. Esses arquivos são salvos nesse diretório. Arquivos de programa. Programas de SPED, SPED Contábil, Recursos, Tabelas. Você está vendo aqui que contém vários arquivos TXT desde 2014. Verifique a descrição. SPED Contábil 2014. Iremos pegar o mais recente. Então, vamos pegar o de 2020. Aqui iremos demonstrar dois arquivos TXT que vamos escolher. Só que a empresa deverá verificar na documentação qual arquivo, de acordo com a sua forma tributária, ela deverá montar. Ok? Aqui iremos pegar o L100A. Iremos editar. Vamos minimizar. Iremos pegar também o L300A. Se você verificar aqui, o L300A começa com as contas de resultado. E o L100A seria as contas de ativo. Iremos pegar o L300A e vamos copiar todas as suas contas aqui. Não vamos copiar a primeira linha, somente as contas. Copiar. Copiar. Aqui no arquivo do L100A, iremos colar ele embaixo das contas já do passivo, que já se encontra nesse arquivo do L100A. Já colamos. Então, aqui as contas de resultado já estão nesse arquivo. Agora, vamos apenas substituir a primeira linha. Essa primeira linha já tem na nossa documentação também. Então, nós vamos retirar essa aqui e colar a primeira linha conforme a documentação informa. Iremos colar essa linha aqui, que já colocamos no bloco de notas. Então, copiar. Vamos colar aqui. Agora, o seu arquivo já estará pronto. Basta apenas você salvá-lo numa pasta que você deseja para realmente realizar a importação. Lembrando, novamente, aqui pegamos o exemplo do L100A e o L300A. Mas a sua empresa deve pegar o arquivo de acordo com a forma de tributação dela. Aqui nós estamos pegando apenas um exemplo, ok? A gente agradece. Um abraço, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.